Seu Luiz é encrenqueiro, hein, rapaz? É, Luiz, deixa aí cantar. Vai, vai, vai pular então, vamos ver. Entendeu? Eu não conheço o passado. Acho que não está, não. Uai! Ela está pulando estranha sua, Luiz? Não, mas ela pula. Ah, bom. Uai! Ela não nasceu, eu não conheço o passado. Uai, eu conheço o passarinho, hein? Mas eu não conheço a minha. Eu vou até pular no celular aqui, já para tacar no grupo. Pode filmar. Ê, Luizinho, hein? Café, não tá, Luizinho? Senhor do carro vermelho. Ela até sabe a cor. Eu quero ver que você vai cantar. Canta, Luiz. Ô, estou brincando. É verdade, Luiz, tem que tomar um carro prata, velho. É porque aí quando você tira acima do carro, nem é que perceba a diferença. É. Carro prata, tudo mundo. É, né? Com medo, né? Com medo, né? Com medo, né? Com medo, né? Eu quero saber se o passado não presta, né? Se não prestar, meu... E qual que é isso aí, senhor Luiz? Hã? É o Carinjão. É o Carinjão? É o Carinjão? Mas ela nunca... Sendo assim, no meio do mundo de coleira cantando, entendeu? Vocês entraram onde viram? Não, não. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.